Pessoal, agora eu estou trazendo um prato para vocês que é o meu grande xodó do restaurante. Claro que eu fiz uma adaptação especial aí para a websérie da Punk no Prato, mas ele é um prato que nós temos no nosso restaurante, né? Chamado Paella da Montanha. Então é um prato que a gente, eu costumo brincar que a gente cozinha com o nosso quintal, com tudo que nós temos no nosso entorno, tá? Então para a gente começar aí, né? O grande rei da cozinha que não pode faltar, o nosso alho, eu vou cortar um um dente de alho aqui, descascando aqui para a gente poder colocar na... para dar aquele sabor mais do que especial aí na nossa Paella da Punk, né? Que é a minha versão da Paella da Montanha. Então nós ficamos aí um alinho aqui para dar toda aquela aquela herança portuguesa do refogado que nós aprendemos, né? Então pico esse alho e aí nós vamos começar aí um grande passeio pelos produtores e os ingredientes da Serra da Montiqueira. Estou trazendo aqui um azeite aqui da Serra da Montiqueira, o nosso alinho aqui e aqui eu estou cozinhando aqui na minha brincadeira aqui, que é na minha parrila aqui, que eu costumo brincar. Aqui a gente não precisa de gás, não vamos precisar de elétrica, nós só precisamos do fogo, né? Então eu vou refogar esse esse alho aqui para saborizar a minha Paella e aí eu trago aqui para vocês já um arroz para a gente antecipar um pouquinho aí a produção, eu já trouxe o arroz cozido, mas hoje aqui eu trouxe o o arroz preto, né? É um arroz, é um pressão, fica mais ou menos uns 15 minutos de pressão e o bacana é que vocês vão ver que ele é amendoado, ele vai lembrar um pouquinho da castanha, lembra, remete até a nossa grande semente aqui da Montiqueira aqui, que é o o pinhão, tá? Feito isso, coloquei o arroz, a gente vai começar a passear aí pelas panques. Hoje eu trouxe aqui para essa receita o broto de bambu, não sei se todos conhecem, né? Muitas vezes nós caminhamos na estrada, vemos tanto e nós temos alimento em todo canto, em toda região, então eu trouxe ele aqui numa forma natural e aqui eu tenho ele em dois formatos, tá? Eu já tenho ele cortado em rodelinhas e quando você quer cortar ele de comprido, tá bom? Eu vou explorar os dois. No primeiro momento eu vou colocar o broto de bambu, esse broto de bambu, existe dois tipos, né? O pessoal fala que tem o broto de bambu manso e o bravo, esse é o manso. O manso ele é cozido só com água e sal. Então eu tô colocando aqui ó, na nossa paede, um pouquinho aí do broto de bambu, tá? Aqui eu trouxe um bigo de bananeira em conserva, ele como ele é conserva, ele tá numa conserva aqui de azeite com um pouquinho de alho, então ele vai ter um, já tem toda uma saborização já nele, né? E aí a gente vai dar um pouquinho disso, vamos mexer aqui pra gente poder dar um pouquinho mais de sabor, tá? Nele. Então ó, a gente vai mexendo ele pra gente misturar, pra ele incorporar todo esse sabor, tá? Tanto do do umbigo quanto do broto. E aí eu vou trazer aqui a nossa semente símbolo da mantiqueira, que é o pinhão. É quem aqui nunca comeu pinhão? Pra mim pinhão é memória afetiva, né? Quando a gente, pinhão, tem uma informação importante pra vocês, a nossa punk símbolo, né? Pinhão a gente não colhe, a gente cata, existe catação de pinhão. E não existia coisa mais gostosa na infância, quando você catava o pinhão, juntava toda a garra, que é a folhagem do pinheiro, da araucária, e a gente fazia uma grande sapecada. Então o pinhão, aqui eu tô apresentando ele pra vocês de uma forma cozida, ele também tá em conserva, porque a gente não tá na estação do pinhão, tá? Mas na estação do pinhão, comer um pinhão assado em brasa, isso é coisa única, tá? E aí a gente sente o verdadeiro sabor da terra, da montanha, da mantiqueira, dessa árvore que tá conosco aí, desde o período jurássico, né? E pensar que essa árvore viveu com os dinossauros e ela se mantém aqui, né? Aqui no parque, nós temos uma árvore de quase 400 anos, né? Então, é fantástico a gente pensar, né? Que um alimento que tá no meio da gente, para mim, tanto a questão afetiva, quanto pra minha cidade, Campos do Jordão, o pinhão, ele é símbolo, a araucária é símbolo, né? O bairro mais famoso de Campos do Jordão, que é o Capivari, que nada mais é que o caminho da capivara, que significa em Tupi Guarani, que era as capivaras que percorriam o caminho aonde ia cair no pinhão, né? Então, pra você ver como remonta, muitas vezes, tantas coisas históricas que a gente tem com alimentação e muitas vezes fica perdido aí, né? Então, o pinhão é a nossa semente símbolo, vamos ser bem generoso com o pinhão aqui na nossa paella punk, mexer mais um pouquinho. Agora, é uma fase que eu gosto muito da comida, né? Então, eu trouxe aqui pra vocês um mugango, que é essa abóbora regional, né? Que dá nos campos. De novo, pra mim é uma memória afetiva. Eu me recordo da minha mãe ficando na boca do fogão, batendo no mugango, ela ficava batendo um tempo no mugango, depois ela cortava isso e fazia refogado, né? Depois de um tempo aí eu cozinhando, principalmente com essas técnicas rústicas, com brasa, coisa, eu trouxe, né? Uma forma diferenciada da gente fazer esse mugango, ele assado. Eu gosto muito de olhar essa defumação do alimento, essa cocção dele. Então, eu coloquei ele aqui na minha churrasqueira e deixei ele cozinhando. Então, ele vai trazer a beleza, né? O mugango, ele tem diversos tamanhos, né? Então, aqui hoje eu tô até com o mugango um pouquinho grande, tá? Às vezes a gente tem os mugangos um pouquinho menores. Se ele é menorzinho, ele fica quase como uma estrelinha, lembrando um pouco uma carambola, né? Então, eu vou tá colocando o nosso mugango ali. Peguei a minha abóbora, cabotiá também, que eu assei ela. Ela vai trazer um pouquinho de cor pra nós, né? Eu simplesmente deixei ela. Olha que espetáculo aqui, ela cozida, né? No próprio calor do fruto da churrasqueira, né? Então, aqui eu vou dar uma boa limpada nela aqui, só pra tirar a semente mais grosseira dela. Essa semente, se você quiser guardar, torrar e fazer ela como um aperitivinho, como uma castanhinha, fica muito bom também, tá? E aí, a gente vai colocar na nossa paella punk, algumas fatias dessa abóbora, pra gente poder o quê? Dar uma grande coloração nela, trazer um pouquinho da cor. Enquanto isso, ela tá pegando aquele sabor daquele caldo que eu coloquei, das punks que eu refoguei um pouquinho antes. Então, ela vai curtindo. E aí, eu trouxe algumas coisinhas aqui que eu também já deixei pré-preparadas, pra gente ganhar um pouco mais de dinamismo das coisas que a gente fez. Eu trouxe aqui cambuquira, né? Um grande símbolo das punks. A cambuquira nada mais é do que o quê? A folha e os brotos de abóbora, abobrinha, né? Então, eu trouxe elas aqui e eu branqueei elas. Eu levemente cozinhei elas e coloquei ela na água gelada, pra ela conservar aquela cor. Então, eu branqueei a nossa cambuquira e branqueei uma ervilha aí, né? Que daí a gente vai entrar aí uma fava, uma ervilha, o que você tiver aí fácil aí, pra você colocar, pra gente dar um verde. E aí, a gente vai espalhando aqui na nossa paide. E essa cambuquira aqui, isso aqui me remete muito à minha avó. Minha avó tinha o hábito de fazer uma bela sopa de fubá, crioulo, fubazinho com milho regional, aquele crioulo, e a gente finalizava sempre com uma cambuquira. A cambuquira, como eu falei pra vocês, pode ser da abóbora, da abobrinha, até mesmo do chuchu, né? Chuchu que poucas pessoas valorizam, ele dá uma bela de uma... uma cambuquira, né? Então, eu tenho um milhozinho aqui que eu assei ele, de novo, vou tá... ele já tá pré-cozido, assado, e aí a gente vai trazer ele aqui pra... pra nossa paide, tá? Essa paide, agora eu acho que vocês começam a entender, é um grande festival de cores e sabores. Muitas vezes as pessoas falam que uma alimentação onívora, vegetariana, até mesmo vegana, é sem sabor, mas acho que falta a gente justamente trazer sabor, cor, texturas, tá? Técnicas de cocção diferentes. Então, aqui eu tô utilizando muito, muito as coisas braseadas, muitas coisas grelhadas, né? Então, aí a gente começa a ter um belo de um prato, tá? Eu vou trazer aqui pra ficar mais fácil pra vocês identificarem a grande finalização, né? Aí nós vamos fechar com uma flor de sal, todo esse prato, uma pimenta do reino, tá? Que fica a critério aí, quem gosta e quem não gosta. E aí eu vou finalizar com uma noz moscada pra trazer aquele perfume típico dela. Então, aqui eu acabo de fazer pra vocês uma paide, tá? Punk, com muitas punks e outros vegetais, espero que gostem. Tchau, tchau.